Vamos observar os números da Azevedo e Travassos, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita recuou 44,7% de 68.298 para 37.763, lucro bruto recuou 97,2%, resultado operacional, prejuízo operacional reduziu 42,2% e o prejuízo do período aqui reduziu 35,1% de menos 35.130 para menos 22.809, margem bruta recuou 12,15 pp de 12,80% para 0,65%, margem operacional aqui, menos 2,35 pp variação e a margem líquida menos 8,96 pp de variação. Então aqui de negativo aí queda de receita, apesar de um prejuízo menor, mas vamos ver detalhes da RE resumida. Aqui no 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita caiu 11,8% de 42.827 para 37.763. Saiu de um prejuízo bruto para lucro bruto baixinho aqui, 245 mil, porém está no positivo aí, o prejuízo operacional reduziu 77,9% e o prejuízo do período menos 70,4% de menos 77.147 para menos 22.809, margem bruta ganhou 6,89 pp, margem operacional ficou aqui menos negativa e a margem líquida menos negativa também, embora ainda muito negativa aí. Vamos observar aqui alguns detalhes na DRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita recuou 44,7% e os custos reduziram também, 37%. Com isso, o resultado bruto encolheu 97,2%, apesar da redução nos custos, houve também uma redução aqui bem acentuada na receita, hein? Então, fechou um lucro bruto aqui de 8.741 para 245 mil. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas reduziram 53,1%, aqui também é importante observar aí, saldo negativo de despesas, hein? Que a receita caiu bastante, então as despesas também vieram caindo aí, né? E o prejuízo operacional de menos 35.109 para menos 20.300, redução aqui no prejuízo operacional, menos 42,2%. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram bastante, hein? 235% de menos 8.245 para menos 27.647. Então, observamos aqui um progresso no resultado operacional, já que reduziu aqui 42,2%, porém a receita reduziu 44,7%, né? Com isso tudo aí, o resultado antes do tributo sobre o lucro passou de menos 43.354 para menos 47.947, um aumento aí mais negativo, 10,6%, com o imposto de renda e contribuição social beneficiando aqui bastante o 3T24, reduziu o prejuízo em 35,1% de menos 35.130 para menos 22.809. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos 78 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,15 a 0,04. E o PL está negativo, menos 1,47 em função dos prejuízos. PSR 1,20, PSR um pouco elevado na minha opinião, com base aí nos resultados. PVP 0,79, a ação está com desconto de 20,6%, estamos pagando aqui R$ 1,15 por uma ação que vale R$ 1,45, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então está com desconto de 20,6%, PSR um pouco elevado na minha opinião, aí valor da ação em relação às receitas e um PL aqui negativo. E um retorno sobre o patrimônio líquido, negativo aqui, bem negativo, menos 54,1% em função aqui do prejuízo últimos 12 meses, e um patrimônio líquido aqui, positivo. Valor de mercado, R$ 227,222, com dividendos 0% últimos 12 meses, e possui aqui um prejuízo acumulado, menos R$ 365,156, e alavancagem considerando dívida líquida de R$ 75,543, com resultado, prejuízo operacional últimos 12 meses, menos R$ 204,580, está em menos 0,4 vezes aqui, em função do prejuízo operacional. E pelo patrimônio líquido está em 26,4%, considerando uma dívida líquida de R$ 75,543, com um patrimônio líquido de R$ 286,000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, 2 de janeiro, R$ 1,91, e agora aqui R$ 1,13, então ela vem perdendo 41% ao longo do ano, R$ 40,84 aqui no momento, observando um pouco mais, além dos últimos 12 meses, ela vem perdendo 52%, saindo de R$ 2,37, aqui para R$ 1,13, vamos ver aqui, últimos 5 anos, estava lá em R$ 1,06, 2019, e está quase no mesmo lugar aí agora, vem ganhando 6,60%, vamos ver a máxima aqui, lá em R$ 7,28, agosto, dia 6 de agosto de 2021, então sempre olhe aí nos números, sempre olhe nos resultados, independente aí de altas que possam ocorrer às vezes, sempre olhe nos números, indicadores também, vamos ver aqui mais alguns números do 3T23, para o 4T23 a receita caiu 13,9%, de 68.298 para 58.783, e o prejuízo aumentou 7,9% de menos 35.130 para menos 37.898, e a margem aqui, aqui menos 51 para menos 64. Aqui no T24 a receita recuou 14,4% para 50.336, e o prejuízo reduziu para menos 16.878. No 2T24 a receita recuou 14,9% para 42.827, e o prejuízo aqui aumentou para menos 77.147, e aqui já observamos 2T24 para o 3T24, olha aqui na receita que vem caindo, hein, o momento é tão delicado para a empresa, é importante aí manter receita e ganhar receita. Vamos ver acumulado, últimos nove meses, 2024 contra o mesmo período, 2023, a receita vem caindo 64,7% de 371.000 para 130.926, e o prejuízo aumentando 805% de menos 12.907 para menos 116.834. Vamos ver aqui, acumulado também, últimos 12 meses ou os últimos quatro trimestres contra o ano completo 2023, a receita vem perdendo 55,9% de 429.819 para 189.709, e o prejuízo aumentando 204,6% de menos 50.805 para menos 154.732. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Cairo Noted Cairo Noted